Se comparar ao atual campeão brasileiro e vencedor de duas edições de Libertadores nas últimas três temporadas, nunca é fácil. Se comparar ao Palmeiras de Abel Ferreira, nunca é fácil. Mas, vendo os movimentos dessa janela de transferência, vendo o amadurecimento de vários jogadores por parte do Atlético, hoje eu acho que eu consigo dizer que o Atlético diminuiu a distância, ele se aproximou do Palmeiras. E quando você fala que você se aproximou do Palmeiras, você está se referindo também a uma primeira prateleira do futebol brasileiro, que é a prateleira que inclui o Flamengo e o Palmeiras. E eu acho que esses dois estão acima dos outros. O Galo, em algum momento, chegou a ser igualar, mas esses dois, pelos títulos recentes, pelas brigas recentes, estão acima dos outros. E eu acho que cada vez mais o Atlético olha, pelo menos para o Palmeiras, em um teor de igualdade. Óbvio, nunca é fácil você olhar para um time que tem um patrocinador de 81 milhões por ano, por baixo, obviamente isso por baixo, e falar, não, nosso time é do mesmo nível. Palmeiras tem mais dinheiro, Palmeiras tem mais investimento, Palmeiras tem, enfim, tem mais elenco. E se duvidar, o time ainda é melhor. Mas vamos perceber como essa situação, ela vem mudando de temporada a temporada? Como no começo da temporada passada, quando o Atlético e o Palmeiras se enfrentaram na Recopa Sul-Americana, a situação ainda era bem distinta do que é hoje? Então a gente vai trazer os times aqui para análise. Vocês vão sentir saudade de alguns jogadores aqui, hein? Porque o Atlético foi a campo com Santos, Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner Vinícius, Matheus Fernandes, Hugo Moura, Léo Cittadini, Eric, Davi Terence e Romulo. Deixa eu dar uma diminuída aqui, só para caber tudo. Cara, assim, é um Atlético fraco. Esse é um Atlético que, principalmente ofensivamente, tem muita pouca força. Alguns jogadores já até deixaram o clube, se você pegar esse recorte. Santos não está mais no Atlético, Marcinho não está mais no Atlético, o Matheus Fernandes não está mais no Atlético. Mas naquele momento, onde o Atlético faz um bom jogo na Arena da Baixada, na Recopa, essa escalação daquele 2x2, fica muito claro que falta capacidade técnica, faltam jogadores para fomentar esse sistema ofensivo. Tanto que o Marlos entra, faz aquele gol e impacta muito positivamente. Mas a gente ainda não tinha jogadores de lado de mais velocidade, a gente não tinha uma referência técnica clara, que era o Fernandinho. Vamos ver o Palmeiras. O Everton, Marcos Rocha, Kusevich, Murilo e Piqueires. Danilo Atuesta e Jailson Veiga, Dudu e Rony. Um time também bem diferente a alguns jogadores. A grande maioria está aí, inclusive, acho que todo o elenco do Palmeiras está aí. O Palmeiras está prestes a perder o Danilo. Aí a gente vai ver uma mudança de perspectiva e como o Atlético, nesse um ano, cresceu mais que o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão, mas eu acho que em questão de amadurecimento, de formação de equipe, o Atlético teve uma evolução maior. Hoje o Atlético é escalado com Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Eric, Fernandinho, Davi, Terence, Canobio, Vitinho e Vitor Rocha. Ofensivamente, é um time muito mais pronto. Ofensivamente, é um time com muito mais ferramentas, com muito mais jogadores que podem desequilibrar ali. E você ainda tem ali referências técnicas claras. Fernandinho, o Terence, o Vitor Rocha. Já o Palmeiras, é uma escalação até bem parecida de Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Gabriel Menino, Zé Rafael, Veiga, Dudu, Rony e Hendrick. É engraçado que tem um duelo muito claro ali em posições específicas nesses confrontos. O Everton e Bento, acho que é um duelo equilibrado, sabe? Talvez na última temporada o Everton tenha feito até uma temporada melhor, mas foi uma temporada espetacular do Bento. Os confrontos nas laterais, Kelvin e Marcos Rocha. Acho que o Kelvin até fez uma temporada acima do Marcos Rocha, da mesma maneira que eu acho que o Abner fez uma temporada acima do Piqueires. Thiago Heleno e Gustavo Gomes, acho que aí o palmeirense ele ganha, sabe? Aí você vai para o meio campo, você tem Terence e Veiga. São dois jogadores muito semelhantes. Dois meias com muita chegada na frente, com muita capacidade de marcar gols. Então, é um duelo muito interessante também. O Terence, ele se coloca numa briga muito interessante junto aos principais meios do futebol brasileiro. E acho que em alguns momentos ele consegue até superar o Rafael Veiga. O Rafael Veiga que vinha jogando e teve uma fase realmente muito boa, com muitos gols, com muitas assistências. Mas o Terence também a gente não pode descartar. Acho que a gente tem que sempre deixar um parênteses, que o Atlético é um time que joga num modelo um pouco diferente, ou pelo menos jogou em 2022. Então, isso acaba tirando um pouquinho de potência dos números, mas eu acho que, assim, o Terence, se eu pudesse escolher entre Terence e Veiga, eu acho que eu ficaria com o Terence, acho mais decisivo. Acho que tem ali um perfil de jogador que eu gosto mais de personalidade, de desequilíbrio. E o Veiga é um grandíssimo jogador, gol em final de Libertadores. Tem muitos méritos, mas é muito equilibrada essa disputa. Eu acho que existe um equilíbrio muito grande em Vitinho e Rony também, sabe? Acho que o Vitinho talvez seja mais talentoso, o Rony mais decisivo. E Vitor Roque e Hendrick é um duelo muito legal de se ver, né? Vitor Roque e Hendrick é um duelo, é um dos mais legais de se acompanhar aí no futebol brasileiro, dois dos principais atacantes da próxima geração do futebol brasileiro. Então, assim, hoje, aquilo que a gente viu na Recopa do ano passado, passou, hoje existe um equilíbrio muito maior. Hoje o Atlético tem um time com mais cara de time. Hoje o Atlético, se conseguir se adaptar um pouquinho melhor aos cenários do jogo, é um Atlético que tem capacidade de enfrentar esse Palmeiras de igual para igual, da mesma maneira que foi na última Libertadores. Porque a gente já tem esse recorte da última Libertadores, onde o Atlético eliminou o Palmeiras. Então, assim, eu sei que é um desafio institucional do clube chegar e alcançar Palmeiras e Flamengo. Eu acho que o Atlético, ele tem, primeiro, que se orgulhar de conseguir se equilibrar ali a Palmeiras e Flamengo com muito menos receita, com muito menos verba. E eu acho que isso faz diferença. O que o Atlético faz com 4 ou 5 milhões, o Palmeiras consegue fazer mais, e o Flamengo consegue fazer mais com 6, 7, 8 vezes mais de folha salarial. Mas, mesmo assim, quando entra em campo, essa diferença é vista de maneira muito menor. Essa diferença é vista por detalhes. Da mesma maneira que o Atlético se classificou por detalhes na Libertadores, e a gente sabe que teve sua cota de sorte, teve sua cota também de os deuses do futebol ajudaram naquele dia. Eu acho que se fosse o Palmeiras classificado, também seria por detalhes, sabe? Os confrontos contra o Flamengo também são decididos por detalhes. Eu acho que, assim, o Atlético, ele se aproxima, ele tem mais cara de time. Se ele conseguir propor um pouco melhor o jogo, se ele conseguir ter um coletivo mais forte, eu acho que, talvez, a gente não tenha falado do Abel versus o Paulo Turri, que eu acho que é a comparação mais desequilibrada. Mas, dependendo de como for o trabalho do Turri, essa aproximação, ela pode acontecer de maneira mais próxima, sabe? Porque o Atlético, ele tá aqui. Ele olha o Palmeiras aqui. É um desafio bater aqui. É um desafio institucional. É um desafio que o clube busca há muitas temporadas fazer parte dessa primeira prateleira, e tá muito próximo disso. Pelos títulos, pelas finais, pelas conquistas, pelos desempenhos, sabe? Então, o Atlético, ele tá olhando isso aqui. Se o treinador fizer um bom trabalho, o Atlético vai subindo, até alcançar o Palmeiras. E você tem o Flamengo em outro nível, que também é uma missão do Atlético. O Atlético, ele tem que sempre mirar os melhores. Não adianta o Atlético mirar, sei lá, Juventude e Cuiabá. O Atlético tem que estar sempre olhando pra cima. Em alguns momentos, não vai dar. Porque esses times, eles têm mais qualidade. Então, a gente tem que ter noção disso. Como não deu na Copa do Brasil contra o Flamengo. Como não deu na Libertadores contra o Flamengo. Mas em outros momentos, vai dar. Porque a gente tem uma ideia muito bem definida de clube. O clube que o Atlético quer ser, ele sabe qual é. O clube que o Atlético sonha ser, ele sabe qual é. Então, é muito mais fácil você alcançar com os objetivos bem definidos. E eu acho que alcançar Palmeiras, alcançar Flamengo, é um objetivo que o clube deve ter. Porque, independente de rivalidade, eu odeio o Flamengo. Palmeiras, eu até tenho uma certa admiração, mas eu odeio o Flamengo. Mas, a gente não pode negar. É um time que a gente tem que se espelhar de alguma forma pra ser, tecnicamente, tão capaz de ganhar títulos, de liderar competições como o Flamengo é e como o Palmeiras é. Então, assim, hoje, talvez o que separe Atlético de Palmeiras seja um grande trabalho de treinador que pode vir do Paulo Turra, tá? Que pode vir do Paulo Turra. Hoje, eu acho que os jogadores dentro de campo ali é um nível muito parecido. Muito parecido. Se o Paulo Turra conseguir elevar o nível dessa equipe, eu acho que a gente tá muito próximo de ver um cenário muito legal em prol do Atlético, cara. Muito legal mesmo.